Música Música Fala galera, pois bem, tô fazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Dark Souls 2 E eu decidi começar este episódio com a câmera colada na força desse homem Sido por muitos como o homem mais sensual da terra, o menino cubo da família Nito, o senhor cubo Nito Então vamos começar este episódio com esse belo rosto caricato, primo distante do Wario E meu povo, neste episódio, após tudo que a gente fez no outro, a gente veio até essa área dos piratas aqui Conhecemos o menino cadenviste da vida que ficava paradinho aqui, conversou com a gente Falou que vinha de lá da casa do cacete E aqui a gente vai poder passar pela parte dos piratas, que eu mostrei no comecinho no vídeo passado Com os navios ali tudo parado, esse aqui quebrado no meio Um cara lá na casa do cacete que tá tacando flecha na gente Que é só aparecer a chave, opa Cheguei amigo, cadê a flecha? A flecha viaja lentamente e ela é teleguiada Ela me segue, porque ela é da flecha Fica ali no chão, a vera Filho não é Mas ok meu povo, eu vou só dar uma cenada na fogueira pra reiniciar aquele mob né Então pra vocês, eu vou fazer um esquema que eu fazia quando eu passava essa área aqui Que pra muitos é uma área muito difícil de se passar no jogo Principalmente pelo fato de ter muitos e muitos mobs e algumas casas pra quem quiser explorar Essa área aqui, na minha opinião, tem alguns itens muito úteis pra qualquer classe Só que, eu vou passar na correria e pegar só o meu Isto Charge que fica lá na frente Então eu vou mostrar um caminho pra poder chegar no sino o mais rápido possível Existe um sino nessa área, onde quando você toca Você desbloqueia a possibilidade de chegar em um navio fantasma Onde lá você vai conseguir enfrentar algumas criaturas E também enfrentar o boss de lá né O boss seria, são dois irmãos né Só que eles estão em um único corpo, eles são siameses então São dois irmãos com foco em corpo a corpo, então eles tem uma certa fraqueza em relação a golpes de magia Então não vai ser muito complicado pra ganhar deles, eu penso assim Então talvez a gente consiga numa boa E vai ter também um NPC que vai vender aquelas magias pra gente Então nesse local a gente vai conseguir novas magias Vai conseguir matar o boss e também vai conseguir chegar até o castelo Porque também é por esse lugar que a gente vai chegar na outra área do castelo Que eu falei que eu iria explorar aquele castelo da última vez né Que a gente passou lá e tudo mais Então é aquele castelo que a gente vai chegar Só que do outro lado dele que eu acho mais legal explorar por aquela ponta ok E aqui a gente vai pegar também uma coisa que muita gente não gostava em Dark Souls 1 né Achava pelão que era a luva do Pyromancer Que aqui não tá tão apelão mas é da hora E também vamos pegar o meu Wistos Charge que fica lá na frente também ok meu povo Então é isso que a gente vai fazer nesse episódio Vambora então Eu vou fazer a correria pra vocês E vambora meu povo Vamos sair correndo pra cá Vamos ver se eu consigo não morrer né Porque a ideia é não morrer nesse episódio Porque se eu morrer nesse episódio eu vou perder todas as belas e bonitas almas que eu conseguir Sai bicho feio Sai E eles vão ficar tacando óleo na gente tá Eles tacam É... Alguns itens que Que estão carregados de óleo E esses itens que estão carregados de óleo Eles... São influenciados pela flecha de fogo que os outros tacam né Então uns tacam flecha de fogo O resto taca isso Então é... Bem filha da putagem Olha só que coisa linda hein Mano eu não sei porque Mano esses mobs Eles me lembram muito os mobs do Cloverfield Os mobs do Cloverfield não O Cloverfield não tem mob né Que seriam as criaturas do Cloverfield O monstro aquele filme Me lembram muito as criaturas de lá Tá ok Já tem um mob que fica aqui dentro É que eles lá não vão me seguir Mas eu acho Se eu não me engano a distância deles é até ali É a distância deles é até ali mesmo Então beleza Aqui a gente já tá bem colado no símbolo já E vão ter dois mobs aqui né Pra gente poder enfrentar Dois assim soldadinhos Vamos meu filho Vamos meu filho Vamos meu filho Deixa eu chegar atrás Mais um golpe Mais um golpe Que não me acerte de preferência Chato Porque pegar por trás não deu Ele fica ali porque ali é a certa distância dele né Tem alguns locais que a gente explora Tem item lá Tem item na água Tem um item que fica na casa Aqui atrás deles Tem um NPC ali Se eu não me engano é ali Que ficou um NPC Então tem alguns mob Tem alguns NPCs E alguns itens pra poder catar aqui Olha o espadachinho aqui Duas lâminas Vou pegar um itemzinho dele Mas eu vou fazer isso aqui Provavelmente eu volto aqui em off Tá Porque primeiro eu queria vir pra cá Pra poder tocar o sino Então muita gente para de jogar Dark Souls Porque chegou nessa área Que eu considero também Uma parte difícil Vou tocar até o sino aqui Pra mostrar pra vocês É aquele navio ali O sino começa a tocar Sininho aqui em cima E aí a gente desbloqueia A possibilidade do navio Chegar no cais Aquele navio ali acendeu E aí ele vai vir até o cais O cais aí Pra gente poder chegar E entrar nele Tá Então tudo em Dark Souls Quando você joga pela segunda vez É mais rápido É mais tranquilo Aí vem navegando Vai parar ali E de buena Nós conseguiremos Tranquilamente Entrar nele Assim espero Negócio enorme O problema dali É que tem muito mob Tem uns mobs que vêm por trás Tá vendo aqueles itens Aquelas criaturas ali na água Os filha da puta Dão tudo vivo Esse jogo é foda Por causa disso Você vai Se abaixa a guarda Por um instante Dá bosta Dá bosta Dá bosta Passar por aqui Se não me engano É por esse lado aqui Que a gente vai poder pegar O Istos Charge Eu acho que era por aqui Aqui se não me engano Tem a casa das criaturas Mas a casa das criaturas Eu não quero agora Quer só pegar o meu Istos mesmo Eu não lembro se é aqui Ou é ali embaixo Não é aqui É aqui em cima Se não me engano Tá Deixa eu abrir a porta Se for aquelas criaturas Eu fecho É as criaturas Fecha Obrigado criatura Tchau Não Ela quebra Que droga Então era aqui embaixo Deixa eu ver se eles vêm até aqui Eu espero que não Eles não vêm Eu não lembro qual era a casa Eu sei que é uma casa Que a gente tem que abrir a porta De qualquer jeito Deixa eu ver se é Nessa janelinha Deixa eu ver se estão vindo Não eles vão vindo Deixa eu ver se é Nessa janelinha A gente tem uma noção Do que tem ali dentro Eu não acho que era Essa aqui também Mas eu vou entrar De qualquer jeito Que acho que está aberto Pelo menos essa parte Embaixo para explorar Que é uma parte Que tem Um pouco menos Inimigos Que são fracos Até contra a magia Então É um pouco melhor Para a gente poder explorar Com a consciência limpa Aqui É um NPC ele atrás Aquela parte ali Tá Não é aqui que a gente vai conseguir O bagulhete não Que a gente vai invocar Dá para invocar o O Lukachiel Ou o Demir Vamos invocar ele Ele apareceu no vídeo passado Lembra o cara do Invite da Vida Vamos invocar ele Vamos ver se ele ajuda a nós Ok Ele é um NPC Tá gente Ele não é um outro player A gente conseguiu invocar ele Vem se ele morrer de boas Ele volta Aí tem aqui As outras criaturas Então vamos Beleza Vamos lá Vamos puxar isso aqui Tem né Quer ter bagulho de puxar Aqui Deixa eu puxar Ele vai abrir a passagem E o bicho vai vir aqui E agora caso a gente queira voltar para cá É só fazer esse caminho mais curto Então é bem mais fácil mesmo Para poder refazer o caminho Porque ela está aberta desse lado Embora esse caminho já tenha decorado Então para mim é 2P para chegar aqui É muito simples Vamos lá Vou chegar naquela casa do lado aqui Aquela casa do lado sim Aqui fica o meu Isto Charge Que eu vou ali pegar Antes de seguir a delanteira Deixa eu ver Até se certificar aqui Cuidado com veneno Não lembrava que tinha veneno nessa parte Vamos entrar É aqui mesmo Os caras estão ali Fingindo que estão tudo mortos Estão mortos É o meu pênis Que eles estão mortos Ah é dos vasos né Os vasos tem venenos Vai lá Vai lá Lucatiel Acaba com eles Lucatiel Dá ali nele Dá ali nele Lucatiel Deixa eu só acertar Uma diazinha aqui no vaso Para poder Liberar o caminho Sem tocar no veneno Ok Vou pegar aqui Mais uns itenzinhos Panais E aqui está o nosso Istos Eu não sei se esse baú Ele é infectado Eu acho que não Não, não é não Está de boa Pegamos fragmentos de Istos Depois eu vou lá Em Madhula Para poder Fazer isso funcionar Vou botar isso Olha o cachorro lá Cachorro Cachorro sem vergonha É aqui onde a galera Costuma descer Mas eu tenho medo Porque tem aquele arqueiro Filho da puta Ali ó E tem essa criatura aqui São dois aqui Lucatiel Cuida deles pra mim Por favor Obrigado Eu vou ali por cima Atacar Tadinho do Lucatiel Lucatiel sofre Na minha mão Coitado Ok Matou o Lucatiel Lucatiel meu porra Olha o Lucatiel Caralho Lucatiel acaba com eles Lucatiel Está fácil Lucatiel Seu dano está muito baixo Lucatiel Porra Lucatiel Mata Lucatiel Pronto Mano Até o arqueiro Está citando só flecha No Lucatiel Lucatiel sofre Coitado Eu não lembro Qual é a área Que tinha um baú Também não é nessa área Aqui não Tá Que se dano Vamos lá Tem um itemzinho aqui Para poder pegar Tem que tomar cuidado Para não cair na água Calma aí Lucatiel Tá não Primeiro vou matar Os caras aqui A gente não pode Seguir a frente aqui Seguir para frente A gente vai Acabar sendo pego Na armadilha deles Porque esses caras aqui São tudo vivos Esse aqui também Se eu dar uma égua aqui Vai cair Vai cair E você cidadão Mesma coisa Levanta Levanta Mais uma E já é hora Para ter Pronto Então esses aqui Eles pegam bastante Gente de surpresa Mas Não precisa se preocupar Muito com eles Pegamos a armadura Da marinha Olha só Agora vou virar um mirante Ok Vamos chegar para cá Que aqui vai ter Aquele NPC Que eu falei para vocês Que é o NPC Que vende as magias Para a gente Eu tenho que tomar cuidado Porque tem um arqueiro Que fica por aqui Ali é o filho da puta E esse arqueiro Filho de uma mãe Eu não consigo acertar ele Mas ele consegue me acertar E ele acerta o NPC Filho de uma égua O Catello Vai lá bater nele O Catello Hum Eu sinto poder Muito bem Desde esse dia Você será meu novo púlpico Eu sou Carilhão Carilhão da Foda Certamente você já ouviu o nome Agora, agora Não se preocupe Deixe-nos explorar Os limites da sorceria Ok, esse cara Então é o que vai dar Para a gente As nossas magias Dá não Eu vou ter que comprar E o Lucatiel Está saindo de escudo O Lucatiel Está nem aí A arte de não se importar Lucatiel Ai, ai, ai Aqui não adianta de nada Que a gente nem tem ela ainda Mas ok Vamos lá Ver o que a gente pode comprar Eu vou comprar sim Primeiras magias Vamos comprar aqui Flash das almas Já tem Flash das almas Vou comprar mais uma Pesada também A Heavy Aqui Vamos comprar o máximo De magias que a gente puder Que elas vão ser Muito úteis Vamos botar arma mágica Não Vamos de choque Vou comprar essas magias Aqui Porque eu tenho uma alma Para gastar Então é isso aí Eu estou tentando Essas almas Eu vou comprar as minhas ervinhas Essa Ambar Ok Não façam as minhas Muitas ensinadas Muitas ensinadas Ok Então é bom Vou falar com ele Então rapidão Aqui Para ele poder ir lá Para Majula Tá Vamos lá Sai Conversar Vamos conversar Vamos conversar com ele Rapidão Só para ele poder ir lá Para Majula 群 Então Ok Então Agora Se eu não me engano Ele já vai lá Para Majula Não lembro ao certo Se ele realmente vai lá Direto Eu espero que sim E depois a gente Compra o resto Que sobrou de lá Aqui com ele, né? Vambora então Enfrentar O boss Vou vir aqui, tomar a minha ambarazinha de boa E eu quero pegar e já botar a que eu cumpri aqui também Oh, Clay My povo Vambora Vendo o que dá agora enfrentar este belo navio Essa coisa bonita Cadê? Naviozinho, naviozinho Nada, por enquanto nada Tem um lá em cima já E aqueles lá, eles seguiriam a gente aqui Aqueles que estavam ali fingindo que estavam desmaiados Eles seguiriam a gente até aqui E já ia se danar Eu vou correr pra esse aqui, que esse aqui fica atacando Os bagulho na gente e o outro fica atacando flecha Esse aqui Eles tacam o óleo e esse aqui fica atacando flecha de fogo Esse aqui é um saco Como eles tacam o óleo E depois a flecha de fogo explode na gente O combustível vem e explode o personagem Isso é horrível Esse aqui é uma flecha de fogo Cara, essa porra tem um dano muito chato Tá vindo o outro, olha Tá atacando no coitado do Lucatião Ô Lucatião Vai feitadinho Vai lá, puxa a espada Vai ajudar de muita coisa, você vai morrer já Foi para o Lossaco Ok Vamos não quebrar mais uma Life de aqui Eu vou pegar Uma das minhas ervinhas Só para restaurar tudo Depois dá para comprar mais mesmo Acho que não tem mais item por aqui não Aqui é de boa, não tem mais nada Então vamos embora Ali em cima eu acho que não tem também Eu vou só ali para dar uma Uma averiguada na situação Mas acho que não tem Não tem nada não Ok meu povo Então vamos embora Vamos descer as escadinhas da alegria Aqui também não tem Não tem Ok Meu Deus Vamos embora Cadê? Aqui tem também Os cachorros Aqui não ficam Tinha cachorro aqui Ficava Ou não É se o Lucatião Não reina com nada Então não tem nada Calma Lucatião Meu filho Isso é só uma mesa Lucatião É só uma mesa Lucatião Lucatião tem histórias ruins com mesa Lucatião já trabalhou em lojas Que vendem mesa Eu odeio mesas Lucatião Eu te ajudo Lucatião Foda-se as mesas Lucatião É isso aí Vamos embora então Eu não queria enfrentar esse boss Com o Lucatião Porque no último eu já tinha enfrentado Um boss Com um Com amigos né Com amigos não né Com caras que eu invoquei aleatoriamente E o último boss Vocês viram que eu conseguiria Matar ele sozinho né Tranquilamente Esse aqui também eu conseguiria Mas agora não tem como Desinvocar o pobre Lucatião Então vamos lá Lucatião Siga meus bons E aqui está essa coisa linda O segredo pra enfrentar esse boss Principalmente quem dá golpe corpo a corpo É esse pilar aqui no meio Esse pilar é muito útil Pra poder salvar a gente De várias formas possíveis E quando a gente enfrenta esse boss Porque os golpes dele Tem um dano muito alto Então É muito Ó o O Catião ele tem uma defesa imensa né Porra Esses golpes Eu já sou mágo Minha defesa já é um cocô né Minha resistência é um rabo já E o Lucatião Mó fodão ali Aguentando porrada de boss Então eu vou ficar só Taquando magia Acaba que a luta Vai ficar um tanto quanto chata Porque o Lucatião Está fazendo tudo Fazendo tudo não né Eu que estou matando O Lucatião A gente pancada agora Eu não quero ficar nas Nas minhas arrows normais Porque se eu vou tirar 84 Eu quero Dar mais dano Pelo menos um dano mais rápido Girou Girou Aí Lucatião Aguenta neles Caramba o Lucatião Deu um dano imenso agora 200 e pouco Isso foi espada e afiada sempre Lucatião Porra Bem que ele falou Você é louco mano Deixou Aquecer Tacou de novo E foi para o saco Pronto acabou Obrigado Lucatião Agora você pode voltar para casa Lucatião Você foi de grande ajuda Prize the sun Para o Lucatião Prize the sun Ok meu povo Então conseguimos mais Algumas almas úteis Que vão ajudar a gente Lá para frente E agora a gente pode subir A escadinha da alegria A escadinha da felicidade A escadinha da satisfação E poder vir aqui atrás Pegar a nossa luva De Pyromancer Com a nossa bolinha De fogo agradável Aqui Vim aqui Já vou até equipar Já Que é essa luva Que a gente pode utilizar Para poder tacar fogo Né Isso aqui Que fica sempre em chamas Na nossa mão Eu não tenho nenhuma magia Então ele faz isso aqui Mata réus Já não compreendo Então ele não usa Nada dali né Porque a gente ainda não está Com a bola de fogo equipada Mas depois a gente vai equipado Uma boa Sua bola de fogo Calor Tá de matar Ok Então bora meu povo Vamos examinar E vamos ver a cena Voltando para o castelo Do outro lado E vai Onde a gente vai utilizar Onde a gente vai ter E vai ser Um o que é Onde a gente vai ter E vai ser E vai ter E pronto, povo Pegando carona com este navio Que nós mesmos pilotamos Conseguimos chegar A esta outra área Que é o cais do castelo A gente chegou no cais dele Tem alguma coisa de eu conseguir É um bom trabalho Muito caro Eita, não, cima Olha ele com atenção Eu consegui em cima Olha ele com atenção E agora que eu percebi Ele está humano desde a época do Dragon Rider Ele está humano fazendo todos os passos Desde aquela época Como humano Humanos felizes e alegres Isso ainda nem aqui Eu não vou fazer isso agora Porque só vou me ferrar Tem que fazer quando estiver em cima Tem um item ali que dá para a gente pegar Até posso pegar ele agora O provável monte Peraí, peraí Peraí, peraí Cortinha Vamos sair aqui Sem descer o bagulete Ih, ok, meu povo Eu posso fazer isso aqui agora Eu posso puxar Essa parte Vai descer Não posso puxar não Posso apertar o botão e sair E ir por cima, né Vamos fazer isso Aí eu vou por cima Para poder pegar aquele item Vamos embora Depois eu volto aqui para cima Vai ficar tudo tremelicando Fica uma puta Eu não lembro se era esse lado, né Tomara que seja Senão eu vou morrer Tomara que seja esse lado Ih, ui, 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 ui Então eu vou mostrar aqui para vocês E ali quando a gente vai subindo É essa aqui Cadê? Sumitar, 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 sumitar Cadê ela? Eu passo muito rápido Eu devo ter até passado E nem ter visto Aqui, sim Tá aqui ela E a gente não pode usar A gente tem 16 de força Mas Muita gente utilizava ela Até uns tempos No Dark Souls 2 E vamos que vamos Passar para cá Não lembro se tem algum item Escondido nessas jaulas Acho que não Essas jaulas foram meio pesadas Essas celas A jaula é meio brutal E chegamos Onde é que fica a minha A minha Fogueira Cadê minha fogueira? Olha o cidadão ali, ó Coitado Tadinha 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 Sai de sanguínea Cadê a minha fogueirinha? Minha fogueirinha, cadê? Aqui tem um itemzinho Para pegar Por enquanto nessa parte Não tem item, né? Então de boa Não tem item não Não tem inimigo Então é de boa Tem que chegar até a sala Onde vai ter a nossa Fogueirinha Ok, pronto Agora a gente vai conseguir Dar o arme para cá Quando a gente bem entender Chegando nesta outra área Do castelo, né? Ótimo, ótimo, ótimo Chegaram até aqui E vamos dar umas equipadinhas Aqui, ó Aprender um feitiçozinho Aqui, um feitiçozinho Ali Dá para tirar essa Aplicar junto Desta Aqui Tá ótimo isso aqui Tá lindo, ó Tá lindo, ó Tá lindo, ó Eu poderia colocar aqui Que é a barragem de lanças de almas Não é tão ruim Ou a onda de choque Mas eu acho que vou botar A bola de fogo Já que eu estou com um pyromêncio, né? Eu vou ajudar com mais uns golpes Para poder utilizar Como mago, né? No caso, como pyromêncio Mas vocês entenderam Vamos embora, então Eu não vou terminar o vídeo agora, não Eu vou primeiro explorar Até a gente chegar ali no ferreiro Tem um ferreiro ali na frente Que por enquanto Ele não faz absolutamente nada, né? Ele só vai ajudar a gente Quando a gente entregar para ele O Amber Amber Que ele ficava toda hora reclamando Esse aqui é o mesmo cavaleiro Lembra que a gente enfrentou Lá atrás Seguindo para poder enfrentar Aquele nosso belo amigo Boss Cara de rabo, né? Cara de bunda Cara de buraco do ânus E aqui tem outro dele, né? Esse aqui provavelmente é mais forte Mas eu não lembro ao certo Vamos enfrentar ele de qualquer forma Vou botar aqui na bolinha de fogo Deixa eu ver o que está dando Da bola de fogo Abaixo Bem embaixo Não sei se vai valer muito a pena, não Vamos lá, legal Nossa senhora Só, só Sai Sai Filho da mãe Eu tenho que tomar cuidado Que tem essa área aqui já Que a gente toma dano, né? Vem lá, vem cá, vem cá, vem cá Você não vem para cá? Que gay Então tá, né? Não que eu queira te matar assim Usando falcatruas Mas sabe como é que é? Eu sou um mago, cara Aí você facilita Pegar uma lança dele Deixa eu ver como é que está a lança dele Eu nunca usei Para mago vai ser um tanto quanto nude Provavelmente Cadê aqui? Lança de... Não vai dar para a gente utilizar agora? Mas está aqui Não estamos usando o cajado Não dá para ver Mas ok Vamos ali rapidão Só sentar uma fogueira de novo Para poder Restabelecer as minhas flechas De alma pesada grande Cheio dos adereços Na flecha de alma, né? Flecha Ela já é de alma Ela é pesada E ela é grande Ok Eu achei que queria achar por garim Então aqui Ai, ai, ai Vambora então Quase chegando no ferreiro Ele fica logo ali na frente Eu vou querer cair em cima dele O mais rápido possível Depois se vocês quiserem Eu mostro as outras magias, tá? Vai de vocês Eu posso mostrar assim Tem essa escadinha para a gente descer Tem esse caminho aqui também Se não me engano tem um item ali na frente Para a gente poder pegar Mas depois eu vou fazer essa parte aqui Eu exploro esse lado Primeiro eu quero cair em cima Deixe o nosso parço aqui, ó Esta coisa Se eu fosse um guerreiro Com isso aqui eu não sou Ele apareceu no último episódio Vocês lembram? Essa criatura aqui Ela apareceu no episódio passado Só que ele apareceu lá no outro lado, né? Um outro mob desse, né? O mesmo sprite desse mob Ok, acho que já acabou, não? Tem mais algum cachorro desse por aqui Esse velho é o dono na porrada, né? Cachorrinho Nada de cachorrinho Ok Então, beleza Vou derrubar essa plataforma Que eu gosto de destruição mesmo É isso aí Pegar o nosso itemzinho Tem o item do cachorro aí Também tem alguns cachorros Que vão ali para a frente Isso é um tempo muito complicado Se eu quero vir aqui E poder pegar Meu baúzinho Que fica aqui atrás Não tem baú aqui atrás? Eu achei que tinha um baú ali atrás Mas o que? Então não tem porcaria nenhuma Vamos pegar o item Que fica aqui atrás Então vamos explorar essa área Essa área Essa área Cadê os cidadãos? Cadê vocês? Ah, esse aqui é aqueles que explodem, velho Nossa, como eu odeio esse mob, velho Nossa, eu odeio muito esse mob Vocês não fazem ideia Ele está por aqui Esse aqui não é o que explode É o outro Só preciso ver onde é que ele está Eu não lembro ao certo onde ele fica aqui Talvez ali na frente mesmo Ou aqui, deixa eu ver Está trancado Eu não lembro ao certo onde ele aparece Eu vou entrar e sair Ver se ele me segue Ele está ali dentro Dá para escutar ali, ó Fê da puta Vem, seus fê da puta Vem, seus fê da puta Vai parar, é? Vai parar, é? Toma É que vocês vão ver esses mobs de novo Lá para frente Eles seguem a gente E eles se suicidam E é muito chato Porque tira um dano do cacete Quebra item É uma bosta Passar por essa parte aqui Se bem que Se bem que com certeza Eu não sei se dá para quebrar essa parte Eu acho que não Tem cachorro ali atrás Tem vários aqui Eu não lembro onde é que dá essa parte aqui Mas só vem aqui para poder pegar os itens mesmo Vamos embora Chegaram no nome de um ferreiro Que isso está ali na frente Vou acabar com os cachorros aqui mesmo assim Vem cá, filho de puta Vem Eu vou te levar na espada mesmo Vai Toma Toma, rapá Caiu Tem mais um? Não Está um morto já Aí vão ter os desse lado, né? Essas coisas lindas Já vou me afastar deles Que eu sei que eles vão me seguir Vem cá, parado, parado, parado Está paradinho Está paradinho Está paradinho Parado Seta Seta, bicho Isso Você vê que é o mediente Ok O ferreiro ele fica aqui nessa área Que a gente não pode acessar Vocês estão vendo aqui que está trancado Não tem como a gente acessar Mas Se a gente vir até aqui Ele vai tacar esse negócio Vai rolar E catapol Não bateu aqui Por que não bateu aqui? Explodiu antes por quê? Nem entendia por que explodiu antes Agora já é hora Que ótimo, não? Tem que abrir do outro jeito Sai Não Faz isso não, filho Não faz isso não Vem cá Vem cá Que aos pouquinhos você vai morrendo Não Não Sai Sai Filha Dá uma mãe Eu queria abrir com estilo A parte do ferreiro Mas não vai dar, né? Eu não lembro se dá pra gente abrir na porrada Aqui Eu vou precisar fazer daquele outro método Mas acho que na porrada vai dar Não, não vai dar na porrada Agora tem que ver como é que eu vou fazer pra abrir Porque eu precisava desenrolar esse baú aqui Pra esse baú poder Estourar a parede, né? E a gente desbloquear o ferreiro Que tá ali atrás Ele ficaria sentadinho Ali é a casa dele Que não vai dar pra quebrar essa parte aqui Sem ser dessa forma Vou botar de fogo pra mim Quase a mesma coisa Mas ok então, meu povo Era pra terminar ali no ferreiro Mas deixa quieto A gente libera o ferreiro já no próximo episódio E é isso Espero que tenham gostado de mais esse episódio Da nossa série de Dark Souls 2 Se você gostou Não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei No próximo episódio Vamos enfrentar mais um boss Que fica ali na frente Que é um boss um tanto quanto complicado Os dois próximos boss São bem legais de a gente enfrentar E vai ser bastante desafiador Passar por eles E é isso, meu povo Espero mesmo que tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei A sua avaliação positiva É muito, mas muito importante mesmo pra mim Então espero contar com o seu gostei embaixo Ele é de grande ajuda E obrigado mesmo a todos Que vêm acompanhando a série do Dark Souls Muito obrigado mesmo E eu espero contar então Com a sua avaliação positiva Se possível deixe seu gostei Que ajuda muito Mas muito mesmo Então é isso, meu povo Espero contar com o seu comentário também Me sigam no Twitter Vou deixar o link na descrição Como eu sempre deixo E é isso Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado